Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Charles Leclerc se alinha na pole. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Caramba, 43, 4. Bruto, bruto, bruto. Luiz Hamilton e Russell. Bottas, Magnussen, Mick Schumacher e Pierre Gasly. Vamos ver se alguém... Opa, acho que alguém caiu aí, hein? Moreira, Joe, o Fernando Alonso e Ocon. É quase dois segundos, hein, galera? Vettel, Ricardo, Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Stroll, Vittipaldi, Latif e Lando Norris larga no final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos pra pista. Bora, bora, bora que hoje tem. Só não tem conversa, pelo jeito, aqui com o Jeff. Ele deve estar chateado com alguma coisa aí. Fala, galera, Rafa Binari. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal. Chegamos aqui, Spafra com o Champs, na corrida do GP da Bélgica. Que qualificação maravilhosa, no limite, rasgando tudo na raiva. É isso aí, galera. Você tem que assistir o vídeo aí com um recado muito importante no final que você tem que saber. Tá bom? Depois não fica perdido por aí o que tá acontecendo, tá bom? Então vamos lá, galera. Deixa o like, vai comentando. Vamos dar uma olhada na estratégia, planejar tudo certinho pra corrida. Vambora. É isso, pessoal. A gente vai com a estratégia da equipe mesmo. A gente vai começar com o amarelo. Depois nós vamos pro branco. Eu acho que a gente vai ter um ritmo de corrida boa, né? E assim eu espero. Um pouco preocupado com o gasto de combustível. Mas no treino livre eu usei de novo o motor 5, que é um motor que tá bom. E nem reduzir o peso de combustível, pra mais ou menos ser parecido, tá? Eu sinceramente espero que esse 1 litro dê. Sinceramente eu espero. Não sei se vai dar. Mas vamos lá, galera. Vamos pra corrida, segunda-feira à noite. Chama a família, senta confortável, meto são, cruza o dedo. E que esse vídeo traga muita alegria aí na casa de vocês. Vambora. Se eu bater na roda aí, vou bater, Alonso. Alonso é meu rival, tá, galera? Se eu não engano é meu rival. Ou é da outra? Da outra carreira? Não lembro agora. Acho que nenhuma das carreiras ele é meu rival. Caraca, mano. O pneu brilho aqui. Quase que a gente roda. Ai, fica de olho nesse combustível. Só isso que eu quero ficar de olho. Cabra aí pra você ver o que acontece, Magnussi. Até o Schumacher, né? Porque era o Magnussi. Ele abriu o fio e o pé ali. Por isso que deixou. Se fosse Magnussi, acho que a gente batia. Cargada boa. Vamos lá. Certo. Agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Não posso perder por causa da apertura de asa. A gente tem que ficar coladinho, galera. Senão já era. Aqui é que nem monta. Não tem asa, não tem corrida. Tá indo bastante a pisada do pneu traseiro na aceleração. Isso é ruim, faz a gente gastar mais do traseiro. Mas a gente desgarrou do grupo ali, tá? Quebraram ali. Foi meio atrapalhada a largada. Deu uma forçada aí meio estranha, mas deu certo. É isso, ó. Tá de boa. Vou manter assim. O pneu dele, com certeza, deles tem mais curvatura, tem mais ângulo, estão com mais água, a asa esquenta mais rápido, né? Do que o meu, com certeza. Só que o meu vai durar mais, cara. Não acreditou passar uma Ferrari. Não acredito. Ó, não passa, ó. E ele deixou pro frear lá em cima. Próxima vez eu não vou deixar. Próxima vez ele vai ver onde eu vou enfiar esse carro. Me senti um bundão, mano. Mas, cara, eu tava no limite da frenagem ali, com o pneu amarelo. Vamos lá. Boa. Combustível tá ótimo, galera. 8,5 até agora, tá... É isso aí. Não vamos ter problema de combustível, tá? Vai baixar, mas não vamos ter problema. Só se uma peça explodir, não vai explodir, não. Encostamos de novo lá no Bottas. O BRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo do carro a frente na zona de BRS. Olha, olha. Eu tenho a potência aqui pra tentar... Falei, galera. Quase que eu passo reto. Broxinhas! Broxinhas! Ó quem chegou! Cara, o carro tá uma delícia. Tá planando sobre a pista. Vou usar uma potência aqui só pra que eles não abrirem mais de 1 segundo. Mas, vamos abrir, ó. Aí, eu vou tentar na frenagem. Vamos lá. Vamos ter que ligar de novo. Senão, a gente vai perder o da linha de chegada ali, ó. Aí, agora vai dar. Ó, ó, ó a Mercedes ali. É um carro muito superior ali do que o Broxinhas, né? Eu brinco tanto que eu não sei na hora que eu falar sério, né? A sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente 1 segundo. Só que ele não consegue mais andar, porque desgarrou da galera da frente, entendeu? E aqui tá show lá o... O Broxinhas tá só ali no vácuo. É o que a gente vai tentar fazer. Dar uma recuperada. Pegar, colar neles. E manter aqui. Ah! Quase que eu levo a punição. Pra tentar algo mais pra frente. Vamos tentar juntar mais aqui. Nem que eu gaste tudo. Depois eu vou economizar. Não vou conseguir pegar essa subida aqui, galera. Quase que eu vou embora. Não vou conseguir. Consegui. Obrigado, senhor. Obrigado. E obrigado, Fia. Vamos ver que foi um erro. Vamos ver. Vou ter que fazer tudo agora. Fia, tem que ser perfeito. Vamos lá. Ficar em silêncio aqui pra ver se a gente pega mais. E não vamos conseguir mais, não. Vantade de deixar a Ferrari passar e ir atrás, hein. Vai, vai. Passa. Fica em cima. Qualquer errinho é a sua chance. Senão não adianta, galera. Vou gastar pneu e vou ficar sem DRS. Deixa ele gastar o motor dele. E vamos aqui, cromizando, esfriando, tá? Foi proposital que eu tirei o PETA. Aqui é a estratégia, ó. Deixa ele lá, ó. Tá puxando a gente, ó. E não estamos gastando nada. Estamos esfriando o carro. E vamos ter um pouquinho mais de pneu ainda. Vamos lá. Dois segundos já o bota abriu. Porque a Mercedes tá puxando ele. E eu ali de cara por vento, não tá adiantando nada. Ó, tá chegando todo mundo. Não vou ligar. Deixa o motorzinho esfriar. Vamos ver se eu chego quase aberto. Cara, não chega a nada. Nada. E carro horrível, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 60,50. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto, tá, galera? Se não, ele vai acabar escapando aí. Tá aí. Meio segundo. Errei ali, ó. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Vamos lá. Bora. Tá 124 temperatura do motor, tá? Tá um... Mudinho do negócio. Vamos pro boxe, sim. Já está tudo aqui. Botar um pouquinho mais de asa. Vamos lá. Vamos lá. Tá entrando uma galera? Não. Ninguém entrou. Eu fui o primeiro a entrar, tá? Vamos lá. Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Boa. Eu vou pegar uma zinha pra dar uma... Uma esfriadinha... Uma esquentada no pneu. Nossa diferença com o carro da frente é de 4.1 segundos. Nossa, saindo na frente ainda, galera. Só que não tem nada. O carro da frente acaba de colocar pneus duros. O carro da frente foi o número de... Alguém põe reto até o passeio. Deixa brigando lá. Bora. Dei tudo que eu podia naquela volta e mais um pouco. Agora vamos cuidar dos pneus. Vamos lá. A broxinha já foi embora. Ah, aquele era o Schumacher, mano. Esse aqui é o... Putz, Estrela. Pensei que tinha me livrado. Se passar o carro, vou fazer o quê? Vai. Só tem que ajudar, mano. Vai. Vai embora. Vou tentar puxar o barco. Fechei a porta ali. O cara vindo numa velocidade de atendente por hora. O que eu vou fazer? Fechar duas vezes? Só que acelera essa bosta aí, mano. Isso é minha salvação. Bora. O nosso carro é péssimo com pneu puro, velho. Não tem. É péssimo. É péssimo, cara. Vamos, porra. Me dá um segundo pra de mim. Acelera essa jota. Ai, meu Deus do céu. Bora, Schumacher. Quase que eu rodo. A distância dos companheiros de equipe atrás de você é de 26.3 segundos. Olha o milagre que eu tô fazendo. Isso, bora. É isso que eu preciso. Vamos lá. Nossa, galera. Relógio de novo, hein? Pressão, pressão. Relaxa. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Se ficar muito redundante aqui, eu dou uma resumida, tá? E o Bottas abrindo. Só na cola da Recife. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Só tem sanguizuga aqui, velho. Eu e o Bottas. Agora quase que ele escapa, hein? Tem que fazer perfeito essa aqui. Gastar esse resto de dinheiro aqui também. Está quase acabando a minha energia. Aí eu vou ficar para a galera. Galera, a Vestapen está fora, hein? E eu estou aqui, ó. Mantendo o reloginho. A amarela. A Vestapen está fora, galera. Mais um bloco para nós. Bora. Estou ensaiando ali, galera. Está um pega aqui. Eu não sei onde eu consigo ultrapassar ele. Vai ter que ser lá. Só que eu não vou ter mais energia agora. Ali poderia dar cagada, sabe? Ele já estava fechando a porta. Vamos ver. Última volta, galera. Nossa, mas assim, ó. O tempo todo colado. O tempo todo colado. Colado. Tem combustível para apenas uma volta. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Reloginho, galera. Orgulhoso pra caramba da corrida. Mas aqui faltou o motor. E o perigoso é até levar do Magnussen, ó. A diferença, ó. Cara, é gritante, cara. E aqui a gente manda muito bem. Olha, quase foi a melhor volta na última. Ali eu dei uma encostadinha que eu não devia. Mas, cara. Tudo assim, ó. Reloginho. Meu caramba. Fechar a linha aqui. Nossa, você escutaram o barulho? Foi um raspão ou um tiro? Ah, meu irmão. Mas se eu não cedo isso aqui, não é nem... Caraca, depois do suco, mano. Quem sabe mais ao vivo, meu irmão. Ai, caraca. Que susto, cara. Ali construiu uma barreira de pneu, né? Não ia quebrar, né? Rascou um suco barulho. Parece que eu criei na parede ali, né, mano? Bom, não sei o que aconteceu com a Asa. Mas deu pra gente terminar, pelo menos. Ai, ai. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Corridaço, Corridaço. Feliz pra caramba. Reloginho em todas as voltas, colado nele na última da Chuck Norris, né? Eles melhoram muito na última volta e não teve como ficar atrás. Mas eu até pensei, até eu cheguei... Não sei se eu vou deixar aí. Até ensaiei na outra passagem, mas, cara, Depois não ia ter na reta lá em cima, sabe? Aí eu fiquei guardando, 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 mas nunca houve novamente essa possibilidade de passar ele. Linda a corrida, cara. Eu acho que o pace mais absurdo que eu já fiz aqui nessa carreira foi sem dúvida. É absurdo. Uma corrida sublime e uma vitória incrível pra Ferrari. Que corrida, galera. Ai, ai. Eu vou colocar que susto ali, tá, galera? Vou tirar foto daquele ano. Nas pão ali, mano. Na thumb. Caraca, que loucura. Ai, ai. Que show, que show, que show. Respirando aqui. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Vamos conversar, Antony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Pra mim, é Moreira. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos falar dos construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Muito, muito claro. É isso, galera. 64 pontos, cara. 64 pontos na primeira temporada, né? O Ferrari já é campeão, mano. Porque eles jogaram o azar para a Red Bull e a Ferrari é a Red Bull, na realidade. Só trocaram o azar. Porque eles estão sempre fazendo o pole e levando, né? Quando não é o Leclerc, é o Sainz, né? Então, a diferença é grande ali. E aí o Sérgio Pérez indo para frente e o Verstappen continua quebrando, né? Nós, então, estamos com 64 pontos. Óbvio, nono lugar a gente mantém. Agora o que eu fico feliz é isso, galera. Olha o meu tempo. A minha melhor volta, a minha média é de 1,483, tá? É um tempo de décimo lugar aí, entendeu? Porque o tanto da galera que veio atrás, ó, era o mais rápido. Então, isso aí é tudo, é, cara, é estratégia. Se eu não deixasse uma Haas, facilitasse com uma Haas, eu não ia conseguir manter essa posição, né? Tem que usar a cabeça, Corredo. Não adianta. Não é ser frouxo, né? Não trazer emoção. É sim, não dar uma de machão bobão, entendeu? E usar a estratégia, usar a cabeça. Então, cara, fico muito feliz porque meu carro não merecia estar aqui. E a gente fez 6 pontos, cara. 6 pontos, tá? Olha o tempo da galera. 46 téticas. É absurdo. Quase 2 segundos, tá? 37 segundos atrás deles. Aí os caras me falam, tá fácil, daqui a pouco você já vai passar os líderes. Bom, sim. Daqui a 37 segundos. Mas é isso, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no Enzo. Tá lá atrás. 1,488, né? E eu, 1,483, né? Então, quantos? 5, 5 décimos. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Quarta-feira tem mais. Vocês já sabem a sequência, né? Terça e quinta a gente tem carreira, moto carreira. Segunda, quarta e sexta nós temos My Team. E final de semana eu tô tentando encaixar aí uns vídeos aí de cooperativo muito divertidos. Então, espero que vocês curtam bastante aí, beleza? A Rafa Bíblia ficou por aqui. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.